Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez nesse dia, diretamente da TVOP, a TV Paranaense, a TV feita por você. Hoje nós estamos com a doutora, pela primeira vez no programa da Tamiris, diretamente de Foz do Iguaçu, a doutora Liana Maria Tavares Genoves. Pois é, ela é uma reumatologista, nós estamos na clínica reumatologia e clínica médica. É isso, né doutora? Bom, hoje nós vamos falar, vamos ver se a gente consegue abordar dois assuntos bem importantes na área do reumatismo, vamos falar assim, que muitas pessoas às vezes pedem para a Tamiris, procura um profissional para falar sobre isso e isso, e às vezes não é tão fácil, né? Hoje nós vamos falar sobre artrite reumatoide. É o nosso primeiro assunto, se der depois eu falo o segundo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Para participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos conhecer a nossa doutora, uma simpatia de pessoa, amei os cabelos dela, que é a doutora Liana Maria Tavares Genoves. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamiris, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Gente, ela é tão ocupada, essa mulher não sei se ela tem tempo para a família, porque ela trabalha acho que uns 10 lugares. É sério. Eu sempre falo, a mulher sempre dá um jeito. Dá. Né? Várias atividades. Se for o homem, no máximo, no máximo duas. Porque é capaz de ele se enrolar um pouco. Mas a gente sempre dá um jeito. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre artrite reumatoide, que é um assunto bem comentado e muitas pessoas são acometidas. Então, artrite reumatoide é um dos tipos dos reumatismos que a gente tem. A gente tem mais de 100. Artrite reumatoide é uma doença inflamatória, de origem autoimune. O que é isso? O seu próprio corpo produz anticorpos, que são proteínas, contra partes do seu corpo. E daí vem a doença. Então, a origem ainda é, a causa ainda é desconhecida. A gente tem fatores genéticos, fatores ambientais, são muito importantes também. Então, os fatores genéticos são conhecidos, mas nem todo paciente com história familiar vai ter a doença. Então, é uma doença que vai acometer principalmente as articulações. Então, é uma doença da sinóvia, que é a membrana que reveste a junta, a articulação. É uma cartilagem? É. A junta é que é a articulação, principalmente das mãos e dos pés. Nas mãos, as principais que são acometidas são os punhos, as metacarpofalangianas, as interfalangianas proximais. Mas aí tem os diagnósticos diferenciais, que entra até a artrose, que a gente chama de osteoartrite. Na artrose, a gente tem menos inflamação. É mais desgaste da cartilagem. Mas voltando para a artrite reumatóide, ela acomete principalmente mulheres. Ali, a partir de 35 anos de idade, vai aumentando a incidência. Certo assim? Aham. E vai aumentando a incidência com o envelhecimento. Então, a proporção de mulheres e homens é 3 a 4 mulheres para um homem. Quando a doença acontece mais jovem, ainda é maior essa diferença. 4 mulheres para um homem. Na fase mais acima de 60 anos de idade, a gente vê uma diferença até de 2 mulheres para um homem acometido. Mas é mais frequente em mulheres, sim. E aí, dos fatores ambientais que podem provocar a doença, que está na patogênese da doença, a gente tem o tabagismo. Então, o cigarro é um grande fator de desencadeamento de doença. Então, 20% dos pacientes que têm artrite reumatóide tem por conta do cigarro. E ele também, além de ser desencadeador de doença, ele provoca uma doença mais grave nos pacientes. Além disso, há a questão oral. Então, infecções de repetição oral, então cuidar bem dos dentes, é prevenção para artrite reumatóide, principalmente em pessoas que têm predisposição genética. Então, não basta ter só predisposição genética, tem que ter os fatores ambientais também. E aí, também tem as infecções, que são os gatilhos infecciosos. A própria COVID já é reconhecidamente como um fator de desencadeamento de doença em pessoas com predisposição genética. Pois é. Infelizmente, eu tenho um cunhado que está assim, né? Que é homem, mas acontece em homem também. É. E foi o pós-COVID mesmo, né? Então, isso aconteceu. Agora, doutora, a pessoa que é acometida pela artrite reumatóide é tratamento e o que pode se fazer em casa também quando está com muita dor? Porque, às vezes, nem com o tratamento, o medicamento que toma, passa a dor. Então, vamos falar um pouco do quadro clínico para a gente entender como é que é essa dor, né? Então, o paciente vai referir o quê? Dor, principalmente de manhã. Essa é a grande questão. É muito mais de manhã. Tem a rigidez matinal, que é o enferrujamento da junta. A sensação que está rígido, difícil de fazer o movimento. Ou seja, de manhã, para escovar dente, fica difícil escovar. E essa rigidez dura mais de uma hora. Então, rigidez, dor intensa de manhã, mais o inchaço da junta, que é o edema. E, normalmente, é uma doença que acomete de forma simétrica, dos dois lados ao mesmo tempo, né? Acometendo, principalmente, as mãos e os pés. Mas a artrite reumatóide não acomete só as juntas. Pode também provocar inflamação nos olhos, problema no pulmão e aumenta muito o risco cardiovascular do paciente. Então, quem tem artrite reumatóide tem mais chance de infartar, de ter AVC, que é o derrame. Então, o principal é a gente fazer o diagnóstico precocemente. Então, diagnosticar precocemente é muito importante. Porque a gente melhora o prognóstico do paciente. Ou seja, a evolução clínica. Quem a gente consegue tratar nos primeiros três a quatro meses tem uma evolução muito melhor. E a gente não pode não ter o reumatologista. Porque é uma doença muito específica. Às vezes, até os outros médicos de outras especialidades não têm o domínio sobre a doença. Então, precisa muito do reumatologista. Esse paciente com dor intensa, inchaço, precisa chegar ao reumatologista para o tratamento. Na reumatologia, a área da artrite reumatóide é a área que a gente tem mais medicamento. Então, a gente tem muito, um arsenal de medicação. O paciente pode ficar com a doença completamente estável em remissão. Ou seja, sem sintoma e ter uma vida tranquila. Mas vai precisar de medicamentos. Vai precisar do acompanhamento médico. O reumatologista é aquele médico que vê o todo. A gente vê o paciente como um todo, que as nossas doenças... É, por um todo mesmo? Exatamente. É olho, é pulmão, é coração. Então, a gente tem que ter uma avaliação completa. Exame físico, a conversa é muito importante. E os exames também. Agora, a descoberta de tudo isso é através de exames. A história clínica, o exame físico e exames complementares. Então, o exame sozinho não faz diagnóstico. Então, nos exames complementares, a gente precisa pedir alguns marcadores inflamatórios e marcadores genéticos, que são os autoanticorpos. Tá? Mas nem sempre esses autoanticorpos vêm positivos. Que uma parcela dos pacientes com artrite reumatoide vai ter ele tudo negativo. E aí vem a dificuldade, às vezes, do diagnóstico. Tem os diagnósticos diferenciais. Artrite reumatoide faz diagnóstico diferencial com artrose, com artrite psoriásica, que é a artrite provocada pela psoríase, que é uma doença de pele. Então, precisa dessa visão muito global do paciente. E é uma doença que é frequente. Ela ocorre em 1% da população adulta. Se a gente pensar em população brasileira, na quantidade de brasileiros que a gente tem, mais de 200 milhões de pessoas, 1% é muita gente. E, infelizmente, muitos nem chegam no reumatologista. Ou então, interrompe o tratamento. Quando o médico para de usar o remédio... Que geralmente a gente que faz. Exatamente. Melhorei, não preciso mais do medicamento. Mas, nesse caso, a gente não pode ficar sem acompanhamento. Então, assim como o diabetes, não precisa de remédio, não precisa de acompanhamento. A artrite reumatoide funciona da mesma forma. É uma doença crônica, mas tem tratamento. Não temos cura, por enquanto, mas temos tratamento. E é, né? Agora, até em off nós estamos conversando a respeito da coluna, disso ou daquilo. A água quente ou gelado. Neste caso, daí se for fazer uma compressinha, alguma coisa, para estar muito inchado, final de tarde, eu falo isso porque tem alguém da família, né? Fazer o que, doutora, para ajudar a dar uma aliviada? Então, o gelo, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, compressas de gelo pode atenuar, amenizar o sintoma. O gelo. Isso. E eu falei do edema, da dor, mas também pode provocar calor na junta. Você pode sentir a junta quente, como se tivesse febre naquela articulação, tá? Porque ela está muito inflamada por dentro. E esse paciente também evolui com o quê? Com dificuldade de movimento. E qual que é o problema? Posso deixar de parar? É só a dor que é o problema? Não. O paciente pode ficar sem o movimento. Tem paciente que chega em mim que não consegue fazer esse movimento aqui. Está travado. E depois que trava tudo, isso não tem volta. Essa é a grande questão. Mas eu tenho pacientes com artrite reumatória sem nenhuma deformidade. Com a mão completamente normal. Então, está aí um gelinho. Falando em gelo, né, doutora? Eu vi uma matéria muito importante esses dias a respeito do excesso do gelo. Que você tem que pôr o gelo, descansa os 15 minutinhos e coloca novamente, né? Sim. Não ficar com o gelo o tempo todo aí que pode fechar vasos. E o gelo, ele pode queimar, inclusive provocar queimadura. Gelo é sempre com uma compressa por baixo, um paninho, no máximo 20 minutos. Quer falar mais alguma coisa a respeito da artrite reumatóide? Assim, o que eu gosto de falar da artrite reumatóide, assim, é uma doença que ela é frequente, que ela acontece. Então, nem sempre desvalorizar seu sintoma. Começou a sentir dor, não fique achando que aquilo vai passar sozinho. Eu acho que é uma informação muito importante. Se você está com dor persistente, não melhora com o anti-inflamatório que você tem em casa, com o analgésico que você tem em casa, procure atendimento. Não use medicação sem orientação e procure o reumatologista. É porque os anti-inflamatórios também você está usando. Faz mal. Você está usando o coitadinho do seu rim também, né? Exatamente. Na verdade, você acha que vai melhorar uma situação, você está complicando outra. Por isso, começou a sentir algo, já procura o médico e faça os exames. Agora, vamos imaginar que eu chego aqui com um leve sintoma só, que eu acho que pode ser a tal situação. Daí você já entra com o medicamento, quer dizer que ela não vai ficar grave. Então, quando a gente pega no início, a gente consegue ter um prognóstico melhor. Mas a gente tem alguns fatores de prognóstico pior, que são o quê? Os auto-anticorpos presentes, o tabagismo. Então, são dois fatores assim e também ter a história clínica no início muito florido, com muita inflamação. Com os marcadores inflamatórios muito aumentados. Isso prediz uma evolução pior, né? Então, assim, a gente junta toda a história. O reumatológico é aquele que encaixa as peças, que junta tudo. A gente procura na história clínica do paciente, na história familiar também. Ótimo. Gente, então aí ficou o nosso bate-papo, a gente tem umas rápidas pinceladas, porque o assunto é longo, mas já deu pra vocês entenderem um pouquinho e também ficar ciente de toda essa situação. Eu vou para o apoio cultural e nós voltamos já, já. Deixa eu ver. Gente, eu tenho vários assuntos em que eu gostaria de discutir com ela. Mas vamos falar sobre a fibromialgia, que uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Tamires, você que está no meio e você tem mais acesso, por favor, seja o nosso anjo. Que seja, né? Vai em busca de informação pra gente. Cá estou eu, como diz o português, estou em busca de informação pra vocês. Fique aí, que eu volto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro A Vipopança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso Apoio Cultural Vamos continuar, então, conversando com a doutora Liana Maria Tavares Genovês Ela é reumatologista Ela é uma reumatologista aqui de Foz do Iguaçu Se você está chegando agora, né? E lembrando vocês que o CRM da doutora Paraná 33117 RQE 18699 E 18758 Agora nós vamos falar, então, desse probleminha de saúde também Tão temido que as mulheres sofrem Eu ouço mais queixa das mulheres Eu não sei se é as mulheres que são mais acometidas Ou os homens também, né? Que é a fibromialgia E daí, doutora? Fique à vontade, fale pra todos Então, a fibromialgia é também um tipo de reumatismo Mas não é uma doença autoimune O sintoma central é a dor Dor difusa Que pode começar localizada E depois se expandir Então, associada à dor A gente tem também a alteração do sono Que também é um sintoma central O paciente pode até dormir Mas acorda muito cansado Acorda como se não tivesse dormido Além disso, alterações, distúrbios do humor A gente vê muito o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade Então, o que acontece na fibromialgia É um desajuste na região Que percebe o estímulo na pele Então, a pessoa tem um estímulo, um abraço Às vezes, um toque mais forte E ela já sente aquilo como dor O problema está no sistema nervoso central Na percepção dolorosa Então, tudo é visto como dor Então, tem um desajuste entre os neurônios Eles não estão conversando bem E por isso, o paciente apresenta o quadro Além disso, também ele pode apresentar um quadro de fadiga De cansaço E realmente, é muito mais comum em mulheres Mas pode acontecer em homens também E até em crianças e adolescentes Mas é mais frequente em mulheres Na faixa etária de 30 a 60 anos de idade Mas é sempre importante Fazer o diagnóstico diferencial Então, doenças como hipotireoidismo Hiperparatireoidismo Podem simular uma fibromialgia Além disso, doenças autoimunes Como artrite reumatoide, como lúpus Pode vir também A fibromialgia vem associada a essas doenças Entende? Então, a fibromialgia pode se associar a outras doenças Então, ela pode acontecer sozinha Como ela pode vir junto com outras doenças E tem que fazer o diagnóstico diferencial Uma coisa muito importante na fibromialgia A gente não tem um exame Nem laboratorial, nem de sangue, nem de urina Nem de imagem, nem ressonância, nem tomografia Que faça o diagnóstico Então, a gente precisa dar conversa com o paciente Que a gente chama de anamnese As queixas Isso A gente colhe toda a história clínica do paciente Tudo que ele já fez E a gente examina Então, examinar o paciente Colocar a mão no paciente Examinar completamente É extremamente importante na reumatologia Ainda mais na fibromialgia Os exames são complementares Pra gente até descartar outras doenças Entende? Agora, doutora Você está falando assim Eu fico pensando E quem tem o diabetes tipo 1 E a fibromialgia junto? E daí? Fica mais difícil, né? Mas pode acontecer O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também Assim como a artrite reumatoide A fibromialgia não é doença autoimune Então, só tem que a gente não achar que tudo é autoimune A fibromialgia não é autoimune É uma doença que acontece essa sensibilização central Dentro lá do cérebro Então, ela não é uma doença psicológica Ela realmente existe Só que o problema dela não está na periferia Então, você não vai ver inflamação, né? Juntos Apesar de você sentir muita dor Muita dor na carne Parece que a dor está dentro do osso Tem algumas pacientes que falam que o osso está podre A carne está podre Está estranho Está dói demais Você aperta dói Isso Mas a fibromialgia não vai provocar inflamação Não vai provocar artrose Entende? Mas o que acontece? Uma tendinite na mão pode o quê? É piorar a fibromialgia Essa dor crônica aqui na mão pode piorar a fibromialgia Além disso, uma artrose do joelho não tratada piora a fibromialgia, né? Então, a gente tem que tratar as outras coisas que o paciente traz também Por isso que é uma visão ampla do todo, do paciente A gente precisa ter na reumatologia E fatores o quê? Emocionais são gatilhos para piora da crise O que eu tenho visto muito agora é o quê? Está tendo uma epidemia de dengue, infelizmente, na nossa região Então, quem pega dengue e tem fibromialgia Piora o quadro da fibromialgia Entende? E às vezes o paciente tem uma dengue meio assim Sem muitos sintomas Nossa, teve febre um dia, nem percebeu E acha que aquela dor toda é da fibromialgia E às vezes não É da dengue Então, nesse momento crítico de dengue Se você está sentindo muitos sintomas no corpo A gente sempre tem que desconfiar Será que não é dengue? Nesse momento Será que não teve dengue agora? Que foi o gatilho para piora da fibromialgia É isso que o corpo dói todo Você tem febre, você tem muita dor de cabeça Isso Mas na fibromialgia não tem febre Mas às vezes o paciente com dengue tem uma febre muito baixa Não percebeu Sim, sim E aí a dengue é o gatilho para piorar a fibromialgia E aí o tratamento da fibromialgia É um tratamento que tem que ser multiprofissional Não é só o reumatologista A gente precisa que esse paciente faça atividade física regularmente Principalmente aeróbica Então bicicleta, caminhada, hidroginástica Só que o paciente sempre me fala assim Ai, comecei a fazer Mas piorou a dor, doutora Então como é que a gente acompanha esse paciente? A atividade física na fibromialgia Ela tem que ser lenta e gradual no início Então você não pode começar uma atividade física muito intensa Ah, vou começar a fazer uma caminhada de uma hora Não vai dar certo Então a gente começa com um limite Um tempo menor E vai progredindo ao longo do tempo Entende? E não é só atividade física A gente tem um tripé de tratamento Atividade física, medicamentos e psicoterapia Principalmente a terapia cognitivo-comportamental Que a gente tem evidência clínica, tá? Em relação ao tratamento A gente usa como classe de medicações Principalmente os antidepressivos Mesmo se o paciente não tenha sintoma depressivo Por quê? Antidepressivo é capaz de melhorar essa conversa entre os neurônios Lembra que eu falei que o problema está na conversa Isso aqui dos neurônios Ele melhora essa conversa A percepção dolorosa diminui E a atividade física Se não gostar de nada tem que fazer assim mesmo Sim, é verdade A gente come maçã A gente come maçã A gente come maçã pra passar a fome da fome Da fome Mas a água de preferencialmente quente Aquecida Porque a água fria faz o que? Com tratura muscular E vai sentir mais dor É isso É esse calor que está A água está fervendo A água está fervendo Doutora, agora deixa aquele recado bem legal assim pro pessoal de casa Da fibromialgia, por exemplo, dessas pessoas que às vezes estão tão atacadas Às vezes você vê assim, aquela pessoa que você conheceu e fala assim Hoje eu estou acabada Hoje a fibromialgia resolveu me atacar O que fazer, doutora? Então, primeiro o diagnóstico A gente precisa do diagnóstico Então se você tem Pra ter certeza do que tem Sim, pra gente tratar direito E tratar direitinho Se você tem dor difusa pelo corpo há mais de três meses Alteração do sono, alteração do humor Fadiga, esse cansaço que não melhora Procure atendimento Preferencialmente o reumatologista Pra gente tratar esse paciente E é muito importante a educação e saúde Então, a família tem que saber da doença Não achar que é problema psicológico Porque isso é muito difícil pra paciente achar que Ah, é coisa da minha cabeça, eu inventei isso E não é verdade É uma doença de fato E tem tratamento Pra tudo tem, né? Tudo tem jeito, né? Você não tem cura, mas tem tratamento Tem tratamento E que pode aliviar bem os sintomas Exatamente Né, doutora? Então, tá bom Eu vou deixar pra vocês aí no rodapé do vídeo O contato da doutora aqui de Foz do Iguaçu Já passei o CRM dela O RQ também Então, se vocês quiserem consultar Ela é uma especialista no assunto, gente Eu fazia mais de mês que eu estava tentando um horário com ela É sério mesmo Ela atende em vários lugares dentro do hospital Você dá aula também? Eu trabalho na Universidade da UNILA Na Universidade Federal do... Aqui de Foz do Iguaçu Bom, eu quero te agradecer Muito obrigada Que Deus abençoe a sua vida Obrigada Seu trabalho E manda um beijão pro seu filho Pode deixar Lindíssimo Um modelo Pessoal, eu vou para o apoio cultural E eu volto já já com vocês Oi, gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar Bom, gente Eu vou ficando por aqui A qualquer momento eu volto Com mais um especialista Mais um profissional da saúde Deixando o seu recado E claro, deixando vocês um pouquinho mais cientes Às vezes Do que você está sentindo Aqueles sintomas, né? Beijo grande Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau